E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, estamos aqui pra trazer um jogo aleatório chamado Yellow, You Won't Live Once, que na verdade na tradução é, você só vive uma vez, então vamos aqui jogar galera Aham, tá, ele tá cortando ali o seu pepino, bem vindo Eu tava tentando olhar, ih, oi, deixou uma carta Tá, ó, tocou a campainha, deixou a carta, eu soltei a faca do pepino Estranho essa frase, mas tudo bem Ah, o que é isso? Cara, Germaine, eu não sei o meu namorada, Che Che? Quem que escreve Che em uma carta? Hã? Não tô entendendo Tá, então galera, esse jogo aqui é tipo Mario, a gente tem que salvar a princesa Mas a gente só tem uma vida Porque, né, se você morrer, morreu, é a vida Legal que ele chegou na porta do castelo Licença, obrigado Então galera, a gente tem que, né, completar aqui sem morrer A gente tem cinco vidas, cinco corações, mas a gente só tem uma vida, então se a gente morrer Morreu Beleza, tá, tem um canhão ali Ah, será que vai pegar? Não, olha Tá querendo tirar meu penteado, fi Nossa, que susto, eu pensei que ia cair aquela hora Tá, eu preciso tomar cuidado galera, porque eu não posso morrer de jeito nenhum Nossa senhora, o cara aqui é a bala galera Ah, ele tá caindo Legal que esse jogo parece ser mó ruim, mas é muito doido Vai, beleza Tá, esse daqui, o que a gente tem que fazer? Ótimo Hum, vem mais perto, vem mais perto amiguinho Ah tá, então eu preciso pegar quando ele estiver longe Calma Ele vai se encontrar Tá, eu tomei um dano, tomei um dano Ô, 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 não vou tomar outro Não vou tomar outro Ai, filha da mãe Calma, 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 calma É agora Beleza Eu não posso entrar nesse cano Uh Beleza galera, agora aqui é o pulo da sorte Se chama pulo da sorte Eu tomei dois danos Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou morrer Tá, não, 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 eu to vivo, eu to vivo Ótimo Nossa galera, você já percebeu que daqui a pouco a gente vai morrer? Vai faltar pouquinho O que que é isso? Ai meu Deus Eu não to me sentindo bem Nossa senhora Calma, 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 calma Beleza, 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 beleza Beleza Ô Sobrevivi, sobrevivi Eu to vivo ainda Uou Uou Ai amigo, me da um coraçãozinho aí Por favor Por favor, me da um coraçãozinho Um coração Matei, matei o bicho Ótimo, ótimo, ótimo Tá, to vendo essa parada Giratória aqui Uou Não É Bahia Game over Não Continua, hein Vamos ver Travou Travou É Jemaine Jemaine, oh meu Deus Jemaine, oh meu Deus O que que ela tá fazendo? Vocês podem enviar uma ambulância? Eu não sei o endereço, mas eu sou o castro do Liza do Liza Sim, a última fase do mundo 5 Isso é o que acontece por trás dos games, galera Tá Game over Continue Não podemos fazer nada Agora é a polícia que vai tá lá? Jemaine Nilsson foi encontrado hoje em casa do castro do Sr. Giant Pink Lizard Jemaine, um 28 anos, jovem, foi acreditado por visitar o castro em uma missão de rescate para salvar uma vizinha O Sr. Giant Pink Lizard himself não se refusou de fazer nenhum comentário O detetivo Inspector Thomas, do Conselho de Contribuição de Kent, tem que comentar se tem algum suspeito imediatamente Ou se o suicídio é relacionado com o caso do morto do morto Mas estressa a importância de contactar a polícia em vez de tentar levar a lei em suas próprias mãos E agora, o tempo Eu, eu fui pra TV Acabou? Ainda não acabou? Acabou o programa número 4 Mas não foi ele que me matou? Mas não foi ele que me matou Não foi ele que me matou? Eeeeee Jogo Não foi ele que me matou, viu? Tá, meu corpo foi retirado, só tem sangue Fiz a memorial pra mim lá O que mais? Acabou mesmo agora? Acabou o jogo? Não tem mais... Não tem Bom, galera, eu decidi recomeçar o jogo Vamos ver se a gente consegue passar aquela parte Porque é muito difícil esse jogo, galera É muito difícil Porque você só tem uma vida Então, morreu, acabou Literalmente Então, vamos lá Aqui é bala Aqui é fácil Beleza Passou aqui de boa Eu tô querendo nem matar, assim, os bichos Os bichos é meio desnecessário matar, né, galera? Aqui, ó Ativou Beleza Aqui Esses bichos já eu vou ter que matar Beleza Ótimo Consegui passar Agora, amiguinho Amiguinho Ótimo Passei Eu tenho que tomar o mínimo de dano O mínimo de dano Beleza Eu tô bem, galera Eu tô bem Até agora nada de dano É aqui que me preocupa, galera Aqui que eu perdi muita coisa Olha aí, você viu? Eu pensei que eu ia ficar invulnerável Mas não Ele me empurrou Eu pensei que eu ia cair no penhasco Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Nossa, eu quase morri ali, galera Oh, caiu Drop Drop, 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 drop Drop Beleza Tamo conseguindo, galera Tamo conseguindo Desgraceira Vamos, vamos, vamos Vamos Beleza, matei Matei o Fih Matei, matei o menino Nossa, eu pensei que eu ia cair Ah, não, não, não De novo No mesmo lugar Não Eu não vou passar de novo Porque vocês sabem que eu vou ser Que eu vou ser preso Não, que eu vou morrer Eu vou ser enterrado Vai ter um ritual Eu vou aparecer na TV Tudo mais Mas, galera Esse foi o jogo You won't live once Então, galera Prestem atenção Se sua amiga foi sequestrada Por um lagarto gigante rosa Não vá atrás dela num castelo Obrigado Por favor Então é isso, galera Até o próximo vídeo Fui